Eu quero que você vá jantar. Jantar? É. Ah, vô, mas a comida que tem aí é pra vocês passarem a semana, vô. Não, senhor. Meu Deus do céu. Por que que ele vem falar? É, comida tem que passar pra semana que ele vem. O que será que ele falou? Aqui foi o que eu falei. Vovô. Vovô. Vem aqui. Explica pra ele. Fala assim, ó, senhor. Fala assim, ó. Ó, essa comida é pra gente passar durante a semana. Fala assim, brincando com ele. Vamos ver o que que ele vai reagir a você falando isso. Eu não sei pra onde. Vem cá, não. Vamos só brincar. Depois nós desmente pra ele, quer ver, ó. Ele vem voltando pra cá. Ele vê que a gente não corre atrás dele, ele volta. Olha lá. Ó. A vó, a vó, a vó tava me explicando aqui. A vó tava me explicando aqui. Essa comida é pra passar a semana, ela tava falando aqui. Explica pra ele, vó. É, vou passar a semana. Mas qual semana essa que passou, né? Então já passou, o senhor. Tá um dia a mais. Já sobrou, já. Já está sobrando. Coisa linda.